Aula de Língua Portuguesa Ora viva, chegou a hora de mais uma aula de Língua Portuguesa aqui no Aprender e Estudar em Casa. Sou a professora Maria Celina Santos e nós juntos vamos fazer a aula de Língua Portuguesa para o 6º ano. E o que é que nós temos para o dia de hoje? Vamos lá ver qual é o somário que nós temos para hoje. Para o dia de hoje, nós vamos trabalhar subclasse dos verbos, vamos trabalhar verbo cooperativo e vamos trabalhar ainda o predicativo do sujeito. E então agora vamos ver quais são os objetivos para esta aula. Toda a gente deve ficar atenta porque no final da aula, já sabem, lá mais à frente nós vamos ter exercícios, certo? Então, no final desta aula, o aluno deve ser capaz de... Tu que estás aí em casa, deve ser capaz de... Vamos ver de o quê? Quais são os objetivos da nossa aula? Capaz de identificar os verbos cooperativos, capaz de distinguir verbos cooperativos de verbos transitivos e ainda capaz de identificar o predicativo do sujeito na frase. E então vamos ver vocês na vossa sala com o vosso professor ou a vossa professora. Já estudaram os verbos. Desde o 2º ano, 3º ano, 4º ano, 5º ano. E agora estamos no 6º e também aqui nós já fizemos uma aula em que falamos dos verbos transitivos e intransitivos. Naturalmente que vocês se lembram. Agora, hoje, vamos falar um bocadinho mais de outros verbos que nós não falamos ainda. Certo? Então, vamos ver que os verbos podem ser agrupados em três subclasses. Verbo principal, verbo auxiliar, verbo copulativo. Vejamos agora o que é verbo principal. Até a palavra diz principal. Principal é aquilo que é importante. Certo? Então, vejamos. O verbo principal é uma forma verbal que pode surgir sozinha ou acompanhada de um verbo auxiliar. Muito bem. Então, o verbo principal é uma forma verbal que pode vir sozinha ou acompanhada de um verbo auxiliar. Quer dizer que o verbo auxiliar acompanha. Até a palavra auxiliar, nós já sabemos o que é que significa. É como se fosse um acompanhante. Certo? Já já vamos falar também de verbo auxiliar. Muito bem. Vejamos agora, dentro do verbo principal, o que é que nós temos. Temos verbo transitivo e verbo intransitivo. Nós já tínhamos falado, numa das aulas que tivemos aqui, do verbo transitivo e intransitivo. Qual é a diferença entre verbo transitivo e intransitivo? A diferença é que transitivo pede complemento. Intransitivo não pede nada, não pede nenhum complemento. E agora, dentro do verbo transitivo, o que é que nós temos? Temos o transitivo direto, temos o transitivo indireto e temos o transitivo direto e indireto. Mas vocês podem perguntar, mas professora, qual é a diferença entre o verbo transitivo direto, o verbo transitivo indireto e o verbo transitivo direto e indireto? Muito bem. Tem a ver com o complemento que esse verbo pede. O verbo transitivo direto pede complemento direto. Muito bem. E o transitivo indireto? Pede complemento indireto. Já que já sabemos que o transitivo direto pede complemento direto e o transitivo indireto pede complemento indireto, e então agora o transitivo direto e indireto. O que é que pede? Muito bem. Complemento direto e complemento indireto. Muito bem. Então, vejam agora, nós temos um exemplo. O rapaz chegou. É verbo intransitivo. Por que é que é verbo intransitivo? Já sabes. Porque não pede nenhum complemento. Não precisa de nada para complementar essa ideia. Quando se diz o rapaz chegou, nós conseguimos perceber perfeitamente. Ele chegou. Certo? Então, vamos ver um outro exemplo. O moço levou o embrulho. Agora, verbo levou. Quando eu digo o moço levou. Se eu tivesse colocado ali apenas o moço levou. O que é que tu ias perguntar? Mas o moço levou o quê? Porque quem leva, leva alguma coisa, não é? Então, neste caso, o moço levou o embrulho. Levou, pede um complemento. Vejam a perguntinha. Levou o quê? E esta perguntinha dá-nos o complemento direto. Levou o embrulho. Certo? Muito bem. Como está ali? Verbo transitivo direto. Por quê? Porque pede complemento direto. Vejamos um outro exemplo. O João telefonou. O João telefonou. Telefonou a quem? Porque quem telefona, telefona alguém, não é? Então, telefonou ao amigo. Vejam a perguntinha. A quem? Ao amigo. Então, aqui o verbo é transitivo indireto. Muito bem. Por quê? Porque pede complemento indireto. E agora temos uma terceira frase. Terceira não. Quarta frase. Assim é que está correto. O patrão do rapaz ofereceu uma prenda ao amigo. O patrão do rapaz ofereceu. Ofereceu o quê? Uma prenda. Complemento direto. A quem? Ao amigo. Complemento indireto. Então, aqui temos um verbo que é transitivo direto e indireto. Apenas estamos a fazer uma pequena revisão daquilo que nós já tínhamos trabalhado aqui. Agora, vejamos um verbo auxiliar. Como eu disse anteriormente, até a palavra diz auxiliar. Que acompanha. Podemos dizer que ajuda. Certo? Então, o verbo auxiliar é uma forma verbal que acompanha o verbo principal. E serve para construir os tempos compostos. Acompanha o verbo principal e serve para construir tempos compostos. E o que são tempos compostos? Tempos que nós temos de colocar dois verbos. O auxiliar e o principal. Temos aqui uma frase. O João tinha telefonado ao amigo. Vejam, nós temos tinha, de verbo ter, telefonado, de verbo telefonar, não é? Então, qual é o verbo auxiliar? Tinha. Que é o verbo auxiliar desta frase, como eu já disse. E telefonado é o verbo principal. Temos mais uma frase aqui. Nós já tínhamos resolvido este exercício. Alguns sim. Agora, vejamos. Qual é o verbo auxiliar? Muito bem. Tínhamos verbo auxiliar que acompanha o verbo principal. Temos o verbo principal e o verbo auxiliar. Auxiliar é aquele que acompanha. Certo? E agora, vamos continuar. Vejamos. Nós, no nosso sumário, tínhamos subclasse de verbos, não é? E tínhamos verbo copulativo. Agora, vamos ver o que são verbos copulativos. O que é verbo copulativo, certo? Verbos copulativos, também chamados de verbos de ligação. Ou seja, se ouvires o teu professor a falar de verbos de ligação, já sabemos que se trata de verbos copulativos, certo? Verbo que liga. Ligação e aquilo que liga. Depois vamos ver liga o quê? É um verbo, ou são verbos, são verbos que exprimem estados ou qualidades. Precisam de outras expressões para lhes completar significado. Quer dizer que não aparecem sozinhos esses verbos, como o verbo intransitivo. Precisam de algumas expressões para complementar a ideia, certo? Percebido? Muito bem. Então, vejamos agora, exemplo de alguns verbos copulativos. Temos o verbo ser, o verbo estar, o verbo ficar, o verbo parecer, o verbo permanecer, continuar, tornar-se e revelar-se. Alguns dos verbos. Naturalmente que não temos aqui todos. E agora, vamos descobrir, já vimos uma listinha, vamos descobrir qual das frases tem o verbo copulativo. Temos aqui quatro frases. Ela é estudiosa. Telefonei ao meu amigo. Os alunos permaneceram atentos. Nós resolvemos os exercícios. Importante colocar a questão. Se colocarmos a questão, se o verbo pede para colocar a questão o quê, já sabemos que não é verbo copulativo, certo? Se pede para colocar a questão a quem, também já sabemos que não é. Então, é fácil. Vamos lá fazer o exercício. Muito bem, agora que já terminaste, vamos lá ver se conseguiste. E tenho a certeza que conseguiste. Temos a primeira frase. Ela é estudiosa. É, já sabemos que é o verbo ser. Primeiro verbo ser no presente. Telefonei ao meu amigo. Aqui, nós íamos perguntar. Telefonei a quem? Então, logo, não tem verbo copulativo. Os alunos permaneceram atentos. Permaneceram. É um dos verbos que nós temos na nossa lista, que vocês viram no slide anterior. Nós resolvemos os exercícios. Resolvemos o quê? Os exercícios. Naturalmente, que aqui não é verbo copulativo, certo? Percebido? Podemos continuar? Ok. Muito bem. Nós vimos que o verbo transitivo direto pede complemento direto. Verbo transitivo indireto pede complemento indireto. Verbo transitivo direto e indireto pede os dois complementos. Mas e o verbo copulativo? O que é que pede? Por quê? Porque nós vimos que temos algumas expressões para complementar a ideia onde a frase tem o verbo copulativo, não é? Então, vejamos agora qual é a função sintática das expressões que complementam o verbo, a ideia da frase onde nós temos, ou na qual nós temos, o verbo copulativo. Muito bem, estamos a falar de uma nova função sintática que é o predicativo do sujeito. Vejam, ele permaneceu. Permaneceu calado, certo? Calado é uma expressão que está a complementar o verbo copulativo permanecer, não é? Então, calado, aqui desempenha a função sintática de predicativo do sujeito. Assim como, também na outra frase, nós temos o embrulho está ali. Ali está a indicar o lugar, não é? Então, ali também complementa a ideia na frase. É também desempenha a função sintática de predicativo do sujeito. Agora, vejamos que é predicativo do sujeito. Como eu disse, é uma função sintática, desempenhada por um constituinte que ocorre em frases com verbos copulativos. O predicativo do sujeito atribui ao sujeito qualidades ou estados, ou ainda uma localização no tempo e no espaço. Quando eu digo ali, quando eu digo qualidade, é bonita, é alta, certo? Então, vejamos algumas expressões que nós utilizamos, palavras ou expressões que nós utilizamos quando temos verbos copulativos. Então, temos aqui quatro frases. A menina parece calma. A minha escola fica ali. Aquele senhor é um grande artista. A Gabriela é da praia. Então, calma. Como é que está a menina, o estádio? Ali está a indicar o lugar. O senhor é um grande artista. Aqui nós temos, digamos, a qualidade também, porque é um grande artista. E a Gabriela é da praia. Praia também é um lugar, certo? Uma cidade. Então, vejamos agora que calma é um adjetivo. Ali é um advérbio de lugar. Um grande artista. Aqui já nós não temos apenas uma palavra só. Temos uma expressão. Um é determinante. Grande, adjetivo. E artista, nome. Certo? Então, quer dizer que o predicativo do sujeito pode ser apenas uma palavra, mas também pode ser uma expressão que tenha mais do que uma palavra. E da praia também temos aqui uma preposição e o nome. Certo? Então, vamos avançar. Agora, então, vamos fazer exercícios. Já fizeram, vocês já ouviram tudo, estiveram atentos. Seguramente vão fazer o exercício ou os exercícios sem nenhum problema. Vejamos o que é que temos aqui. Vocês vão sublinhar o predicativo do sujeito nas seguintes frases. A linha A temos a frase. O meu avô continua no hospital. As árvores são altas. Os alunos parecem satisfeitos. Nós ficamos incrédulos. O que é que vocês vão fazer, então? O que é que é pedido? Para sublinhar o predicativo do sujeito na frase. Então, é isso que vão fazer. Vão ter um tempinho para copiar as frases e depois sublinhar. E eu aguardo. Agora, vamos ver o que é que vocês sublinharam. Na primeira frase, na frase A, seguramente sublinharam no hospital. Certíssimo. Na frase B, sublinharam altas. Perfeito. Na frase C, sublinharam satisfeitos. Muito bem. E na frase D, sublinharam incrédulos. Então, estão de parabéns. É isso. E agora, vamos aqui. Trabalho de casa. Certo? Vocês têm no vosso livro de língua portuguesa do sexto ano um texto que está na página 62. O título do texto é Carbeirinho. E o que é que vocês vão fazer? Vocês têm... É o livro do sexto ano. Certo? Nós estamos a trabalhar no livro do sexto ano. E nesse livro, nessa página, vão ler e vão resolver os exercícios propostos. Pronto. Vocês têm aqui no livro, nessa página, nas páginas onde vão fazer exercícios, alguns exercícios sobre predicativo de sujeito. Certo? Para poderem consolidar aquilo que nós estivemos a trabalhar nesta aula. Então, trabalho de casa, como já sabem, é para fazer. Devem fazer os trabalhos de casa. Certo? E agora vejamos o que é que nós trabalhamos hoje. Hoje vamos fazer a nossa síntese da aula. O que é que nós vimos hoje? Trabalhamos a subclasse dos verbos. Fizemos a revisão de verbos transitivos e intransitivos. Trabalhamos um bocadinho. Vimos a definição de verbo principal e verbo auxiliar. Também vimos verbo copulativo. Muito bem. Verbos copulativos. Verbo de ligação que ocorre em frases com predicativo do sujeito. E ainda vimos que predicativo do sujeito é uma função sintática que ocorre em frases com verbos copulativos. Certo? Então, verbos copulativos pede predicativo do sujeito. Já? Todo mundo percebeu? Então, é isso. Então, assim terminamos a nossa aula. Temos um encontro marcado para a próxima aula. Até lá. Fiquem bem e fiquem em segurança. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Legenda Adriana Zanotto